Olá, bom dia. Estão a ouvir? Penso que há pessoas ligadas, mas não sei se me conseguem ouvir. Ótimo. Bom, tenho aqui duas respostas. Eu vou se calhar começar, pois se houver mais gente a juntar-se, vamos continuando. Eu gostava que isto fosse bastante interativo, portanto, estejam à vontade para me colocar as perguntas que quiserem. Eu vou se calhar fazer uma pequena introdução para vocês me conhecerem um bocadinho. O meu nome é Catarina Lobo. Eu nasci em Lisboa, mas a minha família é toda do Alentejo, de facto. Os meus pais mudaram-se para Lisboa para estudar e depois eu e os meus irmãos já nascemos lá. Como é que eu enverdei pela astronomia? Se calhar a primeira coisa que eu quis ser, a primeira profissão que me veio à mente foi ser hospedeira. Talvez porque achava fascinante aquelas moças muito bonitas que viajavam por todo o lado e conheciam o mundo inteiro, vários povos, várias nacionalidades, vários sítios. E andavam de avião, que também era uma coisa fascinante, na altura em que eu era pequenina. Mas rapidamente me desviei daí porque comecei a me interessar mais por ciências, em particular a Biologia e a Astronomia. Portanto, até muito tarde estive indecisa entre as duas áreas, mas eu gostava muito de Física. E a Biologia assustava-me um bocadinho. Tinha que decorar muitas coisas sobre os animais. Continuo a gostar muito de animais, principalmente. Não tanto o ramo das plantas, mas mais os animais. Mas assustava-me ter que decorar aquilo tudo, enquanto que a Física me fascinava muito e a parte da Astronomia. E é um bocadinho incontornável, mas eu fui muito influenciada pelo Carl Sagan. Suponho que vocês conhecem. Foi aquele fantástico cientista que fez um programa de televisão que foi remodelado e reeditado há pouco tempo. Também numa versão muito boa. E embora na altura em que eu era adolescente, aquele programa que passou com o Carl Sagan, não tinha assim uns efeitos especiais extraordinários. Mas ele era um excelente comunicador de ciência e conseguia entusiasmar. Não sei quantas pessoas é que ele entusiasmou da minha geração e de outras que vieram a seguir. Mas ele conseguia comunicar e entusiasmar pela Astronomia e eu, a certa altura, percebi que era mesmo aquilo que gostava de fazer. Gostava também de conhecer mais sobre o Universo, como é que funcionavam os movimentos dos planetas, como é que se formavam as galáxias, como é que elas tinham estrelas de diferentes cores, como é que tinham formas tão diferentes. Pronto, eu enverdei já aqui um bocadinho pelas galáxias, que é o meu tema. É nisso que eu trabalho, portanto eu estudo um bocadinho a forma das galáxias, como é que elas adquirem as suas formas, como é que formam as suas estrelas, o que é que afeta essa formação estelar. Em diferentes ambientes, porque as galáxias também vivem em grupos, muitas vivem em grupos, muitas vivem isoladas. Pronto, e isso condiciona a sua evolução. E é um bocadinho nisso que eu estudo. Deixem-me ver, quando eu decidi estudar Astronomia, portanto, estava... ia passar para o décimo segundo ano, já tinha um bocadinho falado antes com os meus pais e eles apoiaram. Tive também a sorte de apanhar uma altura em que Portugal estava a investir muito nas ciências e, portanto, não tive um caminho muito difícil nesse aspecto, agora é mais complicado. Mas fui seguindo, portanto, eu estudei primeiro no Porto, fiz a licenciatura no Porto, porque havia aqui uma licenciatura já virada para a Astronomia. Chamava-se Física Matemática Aplicada, porque a Astronomia apoia-se muito. Grande parte é Física, não é? Mas depois apoia-se um bocadinho na Matemática também. Bom, a Astronomia é um bocadinho interdisciplinar, portanto, nós podemos trabalhar mais num ramo ou no outro e aí especializamos-nos mais numa coisa ou noutra, ou precisamos mais de Geologia, ou de Matemática, ou de Biologia, enfim, é muito diferente. Depois de estudar no Porto, portanto, fiz a licenciatura e depois fui para o Estrangeiro, porque na altura havia muito poucos astrónomos cá ainda. E eu e os meus colegas, essencialmente, se queríamos continuar, íamos para o Estrangeiro, fazer o mestrado, o doutoramento. Ainda passei mais um tempo na Itália, em pós-doutoramento, e depois voltei. Voltei para Lisboa, inicialmente. Estive lá há uns tempos no Observatório Astronómico de Lisboa, a trabalhar com colegas. E depois abri uma posição aqui na Faculdade do Porto e eu concorri e entrei. Portanto, desde então estou a trabalhar no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e a dar aulas na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E irá a coisa de uns anos para cá. Nós fusionámos com o Instituto de Lisboa, com o Observatório Astronómico de Lisboa e as pessoas da Faculdade de Ciências também trabalhavam em astronomia. E foi criado o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, onde agora desenvolve a investigação juntamente com vários colegas. Pronto, e porquê que eu gosto de trabalhar em astronomia? É um sonho realizado, nesse sentido, de quando eu vi os programas do Carl Sagan do Cosmos e pensava quem me dera também saber mais sobre aquilo, nesse aspecto é bom, sinto-me realizada. Continuo a gostar de trabalhar em astronomia. E o que eu gosto na ciência, na astronomia em particular, é que é sempre diferente. Há sempre novidades, há sempre coisas a descobrirem, a serem descobertas. Gosto muito também da internacionalização. Eu tenho colegas que são do México, que trabalho com eles quase diariamente, não é? Comunicamos facilmente. Do México, de França, de Itália, do Canadá, de... sei lá. Pronto, muitos sítios mesmo. Portanto, essa parte da astronomia quase que não há barreiras e que nós temos uma grande comunicação com toda a gente e não interessa de onde eles são. Então, trabalhamos juntos e construímos um bocadinho do conhecimento que se vai obtendo ao longo dos tempos. Damos a nossa pequena contribuição todos juntos em equipa e eu gosto muito dessa parte também. Pronto, e não sei, se calhar como introdução é capaz de ser suficiente. Eu estava à disposição para responder às vossas perguntas do que quisessem. Portanto, vou esperar a ver se há alguém que se manifesta. Tenho uma pergunta da Física das Coisas. Eu gostava muito de saber quem é que estava desse lado, quem é que é a Física das Coisas. Mas pronto, já lá vamos. Da Física das Coisas, perguntam-me, das coisas que fiz, qual gostei mais? Essa é uma pergunta complicada. da Escola Secundária José Gomes Ferreira. Muito bem. Bom dia, Escola Secundária José Gomes Ferreira. Das Coisas que fiz, qual gostei mais? Física Química, Luís Afonso. Estão várias pessoas ligadas, já vi. Eu gostei muito da minha tese de doutoramento. Enquanto somos estudantes, temos a oportunidade de interagir com muitas pessoas. Tive a sorte também de poder viajar bastante, ir a muitas conferências, ir a vários observatórios, fazer observações astronómicas. E gostei dessas viagens de interagir com outras pessoas, com outros cientistas no outro lado, com pessoas que estavam mais ligadas à parte da observação também. E gostei dessa altura em que tinha muito, muito, muito para aprender. Continuo a ter muito para aprender, mas como eu agora também dou aulas, tenho um bocadinho menos tempo para investigação. E, portanto, não é a tempo inteiro que eu faço a investigação. E nessa altura era. E, portanto, gostei muito dessa fase. Agora, o que é que gosto? Gosto do contacto com os alunos. Gosto de ensinar e de tentar transmitir a beleza da física e de conhecer um bocadinho mais sobre a astronomia, em geral. E gosto de se entusiasmar para essa parte e gosto de falar daquilo que gosto, não é? Portanto, gosto de ensinar. E continuo a gostar de trabalhar com outras pessoas e de interagir. Acho que não era capaz de trabalhar sozinha. Há pessoas que conseguem, não é? Desenvolvem um trabalho. Cada vez menos. Agora, é muito importante, principalmente ao nível da astronomia, em que muito do trabalho é baseado em colaborações muito grandes, às vezes, às vezes de missões espaciais ou de instrumentos que são fabricados para observar novas coisas e fazer novas descobertas. Portanto, é muito internacional e as pessoas não conseguem trabalhar sozinhas. Têm que se agrupar com outras em diferentes sítios, diferentes países, diferentes institutos. E, portanto, continuo a gostar muito disso. Não sei se respondi totalmente. Só se vocês me quiserem fazer perguntas. Eu, por enquanto, não ouço ninguém. Tem que ser mesmo por escrito. Tenho outra pergunta da Física das Coisas. Perguntam-me da imensidão do Universo. O que é que as espanta mais? Se calhar é isso mesmo. É a imensidão. Porque... Aluno do décimo ano de Físico-Química. Muito bem. O que me espanta mais é mesmo a imensidão. Porque eu acho que estudar astronomia também nos dá muito essa perspectiva. Ou seja, nós, no nosso dia-a-dia, e é perfeitamente normal, claro, nós fazemos a nossa vida e podemos nem pensar que estamos aqui a viver num planeta minúsculo no meio de uma imensidão tremenda. Mas eu, pelo facto de trabalhar em astronomia e penso diariamente em galáxias que estão na nossa e nas outras que estão a milhares de milhões de anos de luz de distância, que estão mesmo muito longe e que isto é tudo muito, muito grande. Nós, quando trabalhamos em astronomia, temos que mudar um bocadinho o pensamento. Temos que mudar a escala à que pensamos. E essa vastidão, tudo o que pode existir e tudo o que existe no universo, se calhar isso é o que me espanta mais. É o que acaba por me fascinar mais. Mais perguntas? Estejam à vontade. Bom, se forem aqui aparecendo, eu vou respondendo à medida que aparecem. Eu sei que é mais complicado para vocês estarem a escrever no teclado, se calhar às vezes são várias pessoas juntas. Alguém daí tem uma vontade especial de estudar astronomia ou são apenas curiosos? Eu confesso que se estivesse em verdade para outra profissão, se calhar continuava ligada à astronomia ou como alador ou simples curioso, não é? Há aqui questões sobre idades. Idades? Sim, senhora. Idades, suponho que não é a minha. Idade do universo, idade das galáxias. Ah, ok. Então, eu fiz a licenciatura em... comecei a licenciatura em 1988, portanto já foi há um bocadinho de tempo e acabei em 1992. Na altura ainda era uma licenciatura de 4 anos, agora são a maior parte delas, em particular a física, são licenciaturas de 3 anos, eu ainda fiz em 4. Depois a seguir fiz um mestrado de 1 ano em França e fiz um doutoramento que demorou 3 anos e meio, mais ou menos. Eu tive a sorte de ter uma bolsa de doutoramento, portanto não tive que me apressar muito. E terminei o doutoramento com, se não me engano, 27 anos. Depois fui para a Itália, 2 anos, fui lá trabalhar, havia uma posição que tinha aberto no Observatório de Brera, em Milão. Eu concorri porque era numa área que me interessava, também trabalhar sobre galáxias. Estive lá 2 anos a trabalhar com as pessoas lá e depois acabei por voltar. Concorri para voltar a Lisboa, também num pós-doutoramento e foi aí que estive... Estive... Não cheguei a estar 1 ano. Estive quase 1 ano em Lisboa, a trabalhar também com colegas lá e depois mudei-me para o Porto. Tenho aqui um... Obrigada Bruno. Tenho aqui uma pergunta do Bruno. Qual é a área dentro da Astronomia a que me dediquei? Portanto, eu sei que há pessoas que se estão a ligar continuamente. Eu no início fiz uma pequena introdução. Pronto, posso voltar atrás. Eu trabalho em galáxias. Portanto, o que eu faço é estudar um bocadinho os efeitos ambientais que afetam a evolução das galáxias. Vou explicar um bocadinho melhor. Portanto, as galáxias são feitas de estrelas, formam estrelas, vão formando a um ritmo maior ou menor. Depende das galáxias. Há umas que formam estrelas muito rapidamente no início da sua vida e depois praticamente não formam mais. E há outras que vão formando sempre ao longo da sua vida. E eu estudo o que é que afeta essa formação estelar. É o facto da galáxia estar dentro de um grupo e interagir com outras galáxias? O que é que isso implica de diferente para uma galáxia que está isolada? Ou seja, que não tem outras galáxias à volta e, portanto, não interage com elas. Também estudo como é que se altera a forma das galáxias. Portanto, mais uma vez, que mecanismos físicos é que afetam? Porque é que umas galáxias são assim redondinhas, quase com o aspecto de uma bola. Outras são muito achatadas. Umas têm uns braços em espiral, outras não. A quantidade de gás que têm. O gás é o que elas usam para formar estrelas. Porque é que umas têm muito gás, outras pouco gás. Portanto, estudo esse tipo de coisas. Essencialmente, a evolução das galáxias. Portanto, é uma área da astronomia extra-galáctica. Respondi, ótimo. Não sei se há mais perguntas. Portanto, se quiserem apresentar e enviar-me perguntas, eu, por enquanto, acho que tem que ser por escrito, porque eu não consigo ouvir ninguém. Não sei se era suposto ser assim. Tenho pena que eu gostava de ouvir as pessoas desse lado. Mesmo que não conseguisse ver, mas... Portanto, eu sou uma astrónoma observacional, no sentido em que trabalho muito com observações. Já fiz, muitas vezes, observações. Já fui, muitas vezes, aos telescópios fazer as minhas próprias observações. Hoje em dia, menos, porque há uma maneira de fazer observações que se chama o modo de serviço. Ou seja, há astrónomos de serviço, que são residentes nos observatórios. Portanto, estão lá, mesmo nos locais de observação. São locais isolados, normalmente, porque temos que ter zonas arredadas de grandes cidades, para não haver muita luz ao redor, não é? Porque nós observamos o céu à noite e não queremos luzes de cidades próximas. Portanto, há astrónomos que trabalham nos observatórios, que estão lá quase permanentemente, e que fazem as observações por outros, não é? Eu posso pedir... Preciso de observar esta galáxia para determinar qualquer coisa. Por exemplo, qual é a quantidade de estrelas e que tipo de estrelas é que ela tem. Claro que tem que fazer um concurso, tem que concorrer com esta proposta, tem que propor o que é que quer observar e porquê, o que é que espera daquelas observações. Pois há um comitê que avalia diferentes propostas de observação, que as classificam, não é? Que as ordenam por interesse, segundo a opinião dessas pessoas, que são especialistas também no campo. E depois há um conjunto de astrónomos que têm a sorte de ter essas propostas aprovadas, e isso quer dizer que as suas propostas são enviadas então para estes astrónomos de serviço, e eles é que levam a cabo as observações, e depois mandam os dados de volta para os astrónomos que fizeram as propostas. E nós então podemos trabalhar com esses dados. Portanto, em muitos observatórios atualmente, é essencialmente assim que se trabalha, porque otimiza a maneira de fazer observações. Porque se calhar num dia, há uma noite em que eu não consigo observar os meus objetos, mas há um colega que tem um projeto, que submeteu um projeto diferente e consegue observar. Portanto, é muito mais fácil coordenar estas diferentes propostas, estes diferentes projetos, não obrigando os astrónomos a ir lá, porque, por exemplo, se me dissessem a mim, olha, tens a próxima semana para observar. Eu ia, afinal chegava lá, e não conseguia observar o que queria. E se calhar outro colega poderia observar, não é? Portanto, é mais fácil eu enviar a proposta, enviar os meus, o meu pedido, e o astrónomo de serviço, pronto, eu estou a simplificar, não é? Mas o astrónomo de serviço lá é que tem aquilo organizado de maneira a otimizar as observações. Há observatórios grandes, muito grande que Portugal é membro, é o Observatório Europeu do Chile, fica no deserto do Atacama, no Chile. É uma zona lindíssima e muito deserta, como o nome indica, exatamente. Portanto, é ótima para construir lá telescópios e observatórios, porque não há cidades ali próximas que contaminem o céu noturno com luz. Precisamos também de condições ótimas da atmosfera, de um ar muito seco e muito estável, portanto, nessas zonas é ideal. Eu não trabalho muito com observações feitas com satélite, mas é outra possibilidade. Há telescópios que estão instalados em satélites, porque esses estão acima da atmosfera terrestre e podem observar muitos tipos de luz, muitos tipos de radiação, que não chegam à superfície da Terra, porque a nossa atmosfera, felizmente para nós, bloqueia. Bom, mas tenho aqui outra pergunta da Física das Coisas, que estão relacionadas com o dia de hoje. As raparigas têm mais dificuldade em aceder à carreira de astronomia? Pronto, isso é uma ótima pergunta, que vem muito a propósito do dia de hoje. Eu ainda não falei nada sobre isso. Podemos agora falar um bocadinho. Eu acho que não, pelo menos não em Portugal. Eu nunca senti isso, mas acredito, sinceramente, que em muitos países isso continua infelizmente a acontecer. Por isso é que eu acho que estas iniciativas são interessantes. Primeiro, para nós que vivemos, que temos a sorte de viver aqui em Portugal, que não sentimos isso tanto, nos apercebermos disso e tentarmos mudar isso onde ainda existe. Portanto, eu não acho que haja aqui e na Europa em geral dificuldade em as mulheres acederem à carreira de astrónoma. Mas é verdade que quando eu olho em volta continuo a ver muito mais homens na astronomia do que mulheres. Aqui em Portugal ainda. Eu acho que as novas gerações já não. Quando eu, não sei, quando vou dar aulas e olho para os meus alunos, pelo menos de física, já vejo um equilíbrio muito grande. Mas acho que é mais recente. Antigamente, mesmo na minha altura, por exemplo, no meu curso de astronomia, nós éramos cerca de 20. Era um curso pequenino, não é? Porque não há uma grande necessidade de muitos astrónomos em Portugal. Era um curso de 20 alunos e nós éramos 4 raparigas na altura. Portanto, de facto, uma porcentagem minoritária. E não sei muito bem porque é que era isso. Portanto, lá está. Eu não tive nenhum problema, mas se calhar como não senti isso na pele, não me apercebo muito de quais as limitações que havia. Eu sempre tive apoio, tanto da minha família, dos meus pais em particular, e não tive nenhum problema, sequer a nível de professores, sequer no liceu, sequer na faculdade, alguém que olhasse para mim de lado quando eu dissesse que ia para a astronomia. Fui sempre encorajada, independentemente de ser mulher ou não. Portanto, não senti nada disso, mas acredito que haja meios mais conservadores, mais tradicionais, em que mesmo lá está, por uma questão cultural, encaminhem as raparigas para outras áreas, que não a ciência, em particular a astronomia. Portanto, acho importante nós conversarmos sobre isso e fazermos iniciativas. E o que eu acho fundamental é que haja oportunidade, igualdade de oportunidades. depois, se as mulheres preferem umas áreas ou outras, pronto, nós somos diferentes, os homens e as mulheres, eu acho que somos diferentes, o que há é que haver a possibilidade de cada um escolher. Isso é que eu acho que é muito importante. De facto, era uma pergunta muito importante que estava aqui a faltar. Obrigada. Mais questões? Eu vejo que está ligada à física das coisas, o Bruno, não sei se há mais gente ligada, gostaria de fazer perguntas, ou mais perguntas destes grupos, destas pessoas. Como eu já falei bastante, não sei se respondi a tudo que vocês tinham em mente. A hora da física das coisas, vocês colocam questões muito difíceis, muito interessantes, mas muito difíceis. Portanto, tem aqui uma nova questão da física das coisas, que me perguntam, de todas as coisas que fez, qual foi a mais difícil? Boa questão. Em termos de trabalho e de investigação, às vezes há dificuldades que surgem que são naturais, ou porque a pessoa não sabe como abordar o problema, ou não sabe que ferramenta é que há de usar para resolver o problema, seja da física, da matemática, ou de maneira como há de pensar, se calhar está a pensar mal. Portanto, aí eu acho que todos nós que trabalhamos em ciência sentimos isso, se não diariamente, muitas vezes. Mas isso também é um desafio e é interessante. E depois, seja por pensar naquilo, seja por, às vezes, parar de pensar, libertar um bocadinho a mente e depois, de repente, vem uma ideia. ou seja, por conversar muito com colegas ou ir ouvir apresentações de outros colegas, mesmo que trabalhem noutras áreas, às vezes é muito interessante porque nos dá ideias de como abordar os problemas que nós estamos a resolver. Portanto, isso é uma coisa geral que acontece a um investigador e que não 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 deve assustar, não é? É isso que nós fazemos, é resolver resolver perguntas, ter sempre dúvidas, cada vez mais, e ir resolvendo bocadinho a bocadinho essas dúvidas. Portanto, não sei se isso foi a coisa mais difícil que fiz, se calhar mais difícil que fiz mesmo foi lançar-me um de fora sozinha, porque eu era muito ligada à família quando era mais nova e era bastante reservada, devo dizer, ainda sou, mas era bastante próxima de ficar em casa com os pais, os irmãos, etc. e acho que ir para fora para o estrangeiro sozinha acho que foi a coisa mais difícil que fiz, mas foi também muito gratificante porque acho que cresci muito em termos pessoais e conheci muita gente de muitos sítios e acho que isso foi muito enriquecedor e gostei muito. Portanto, depois acabei por voltar a Portugal, de facto, e agora já não viajo tanto por motivos familiares mas quando já continuo a gostar e acho que isso foi a parte mais difícil para mim na carreira. Outras perguntas? Vejo que há gente que se continua a ligar. Ainda temos tempo para mais. Bom dia, Carolina. Tenho aqui uma pergunta. Qual foi a coisa mais bonita que já observou? Galáxias. Portanto, eu acho que decidi estudar galáxias porque as imagens são absolutamente fascinantes. é claro que agora principalmente agora com os novos observatórios as novas sondas as novas sondas que existem e que são lançadas e que nos permitem fazer observações próximas mesmo planetas do sistema solar eu ainda esta semana estava a ver umas observações da missão Juno que passou por Júpiter e fez fotografias elas elas são lindíssimas não sei se vocês viram mas aquelas nuvens o colorido e os padrões que as nuvens fazem aquilo parece um quadro eu olhei para aquilo e parecia-me estar a ver as pinturas de Van Gogh é maravilhoso e eu acho que as galáxias desde sempre me fascinaram mesmo visualmente portanto eu gostava quando olhava para aquelas imagens tão bonitas queria perceber como é que era possível terem-se formado aquelas composições magníficas de estrelas portanto em termos da distribuição da luz das cores dos formatos e achava que isso era uma pergunta de física muito interessante e eu tive a sorte de observar a galáxia e de facto quando nós obtemos a observação e fazemos a visualização no computador às vezes ficamos espantoso portanto acho que essa foi a coisa mais bonita que já observei de facto embora tenha visto como eu disse muitas observações de outras áreas nomeadamente agora com as sondas que visitam os planetas também gostei muito das observações de Plutão porque estando ali na orla do sistema solar mesmo assim é o nosso quintal ver a superfície de Plutão eu acho que é extraordinário para nós que estamos aqui na Terra e que provavelmente nunca chegaremos lá perto não sei mas nos tempos mais próximos não claro física das coisas perguntam-me se observei supernovas em particular bom não quer dizer já vi várias imagens captadas mais uma vez por vários observatórios vários instrumentos até porque nas aulas tento mostrar muito imagens e gráficos porque acho que visualmente é muito é muito rico e transmite muita informação mas eu pessoalmente nunca observei supernovas porque não não tem muito a ver com a minha área de investigação portanto não não observei supernovas mas acho que é um evento mais uma vez bastante fascinante não é? de repente aquele aquele brilho enorme que uma estrela consegue atingir devido a atingir uma fase específica na sua vida e que nós conseguimos observar portanto na astronomia as escalas de tempo são muito longas eu se quiser observar as galáxias e tentar perceber como é que elas funcionam o que tenho é que observar diferentes galáxias em diferentes fases de evolução porque não consigo seguir a evolução de uma galáxia porque isso demora milhares de milhões de anos não é? e à nossa escala do nosso tempo de vida a explosão de uma supernova e como é que evolui essa explosão é algo que nós conseguimos observar não é? uma supernova que explodiu aqui muito próximo nas nuvens de Magalhães que são galáxias aqui próximo que explodiu em 1997 se não me engano e que nós temos vindo nós pronto os colegas que trabalham na área têm vindo a segui-la e têm aprendido muitíssimo porque é uma supernova que está aqui pertíssimo portanto consegue-se observar com um detalhe muito grande e consegue-se mapear muito bem as estruturas do gás que ficaram ali depois das estrelas explodir como é que ficou o gás ali naquelas redondezas o gás que foi injetado pela supernova e o gás do meio interstellar de tudo o que estava ali à volta e conseguiu-se perceber muito sobre as supernovas estudando este objeto muito próximo ótimo obrigada mais perguntas que vocês tenham que conselhos dou a quem gostaria de seguir esta área pronto isso também é uma ótima questão linda da Carolina bem eu acho que primeiro o essencial é mesmo gostar do que se faz porque o o caminho da ciência é é muito fascinante mas requer muita motivação e bastante empenho motivação porque a ciência não sei muitas vezes os governos não o veem como fundamental eu acho que é fundamental para um país evoluir e para ser um país de primeiro mundo não é e para se desenvolver mas às vezes infelizmente os governos não apostam muito na ciência portanto nessas alturas é complicado e em termos pessoais também há que ter alguma tenacidade e continuar por ali fora mas acho que essencialmente é preciso de gostar em termos de preparação isso depende um bocadinho da área para a astrofísica é essencial gostar de física e um bocadinho de matemática também e seguir por essa via essencialmente portanto não fugir da física portanto há que seguir mesmo um curso de física para ter uma boa preparação se não se conseguir eu tive muitos colegas que por uma razão ou por outra divergiram e eu acho que isso não tem problema nenhum e depois encontraram encontraram profissões em que se sentem perfeitamente à vontade e bem encaixados porque eu acho que a astronomia também dá uma bagagem muito grande portanto o curso de física em que nós trabalhamos várias ferramentas de física e da matemática dá uma bagagem muito grande para diversificar para muitas áreas e portanto penso que é uma boa preparação e espero que cada vez mais tantas empresas como várias instituições aceitem físicos e astrónomos porque têm uma preparação sólida para abordar vários problemas de várias áreas espero ter respondido a tudo não sei se há mais alguém que quer fazer uma pergunta nós começámos um bocadinho tarde esta sessão era suposto durar mais ou menos até às 11 horas mas se ainda houver perguntas eu tenho disponibilidade mais uns minutos tenho muita pena de não conseguir ouvir ninguém que era mais fácil estou aqui a ver se surge alguma pergunta não sei se respondi essencialmente às vossas dúvidas se gostariam de saber outras coisas tenho a Maria Maria Marques bom dia diz que orienta um clube de astronomia e que no início tinha só alunos rapazes e que hoje tem mais mais raparigas portanto parabéns eu acho que essas iniciativas são fantásticas e fundamentais principalmente ao nível da escola muitas vezes motivam muito há alunos que não acham que a ciência não tem assim muito a ver com eles e mesmo que depois não sigam carreiras científicas eu acho que é muito importante eles terem contacto com a ciência e se possível com a astronomia também lá está eu acho que é uma ciência fascinante e que nos abre muitos horizontes e acho ótimo que consiga chegar a muitos alunos diz que é difícil captar entre-se pela astronomia se há algum truque eu acho estranho porque normalmente a astronomia muitas vezes até é usada para captar alunos para outras áreas científicas porque a astronomia tem a capacidade muitas vezes de fascinar não é? pelas imagens ou pelo não sei pelo que nos abre em termos de horizontes de perceção da vastidão do universo de tudo o que existe no universo mesmo às vezes um bocadinho chegado à ficção científica lá não é? portanto pode assim até de uma maneira muito lúdica pode cativar para a ciência portanto eu acho que até é a primeira vez que vejo que é difícil captar interesse pela astronomia porque costumo ter um bocadinho a sensação que é diferente mas posso estar enganada o truque o truque eu acho que é mesmo mostrar mostrar tudo o que pode quando trabalhamos com projetos reais pode ser mais difícil talvez se calhar aí o que eu diria era pedir não sei se tem apoio de um de algum instituto portanto nós no instituto de astrofísica e ciências de espaço temos temos uma forte componente de divulgação e temos colegas a trabalhar a 100% na divulgação da astronomia e dão muito apoio às escolas e a clubes de astronomia e formação portanto se calhar é por aí se não a comunidade de astrónomos amadores locais muitas vezes também tem como ajudar eu acho uma sessão de observação noturna por exemplo pois às vezes há trabalhos portanto aqui a Maria Marques indica que estiveram a trabalhar em particular na procura de astróides e que às vezes era difícil trabalhar com a ferramenta que utilizavam para com certeza para analisar os dados às vezes há essa dificuldade sim portanto aí convém ter alguém que saiba trabalhar bem com a ferramenta que é para tornar aquilo muito mais muito baixo fluido não é? portanto às vezes temos que ter cuidado em selecionar qual é a atividade que vamos usar com o grupo de maneira a que aquilo não se torne nem muito chato nem muito difícil para eles não desligarem não é? se calhar era um bocadinho essa a mensagem que eu passava eu sei que nem sempre é fácil conjugar isso tudo até porque às vezes estamos um bocadinho limitados no que podemos fazer mas dentro do possível isso é um obstáculo muito grande pedir ajuda não é? acho que há sempre pessoas dispostas a ajudar pedir ajuda para resolver esses problemas pontuais e em que nos sentimos em cravar e quando assim acontece pronto é é tentar resolver e é tentar ao mesmo tempo continuar a motivar os alunos continuando a falar de outras coisas ou pronto para eles não se focarem ali muito naquela dificuldade enquanto se vai resolvendo entretanto aparece-me aqui outras outras perguntas da Elsa Moreira obrigada tem uma pergunta muito interessante pergunta-me se eu pudesse começar tudo de novo se eu optaria por outra área de estudos não sei não sei portanto se começasse do zero ou seja se eu esquecesse tudo o que tinha aprendido se calhar voltava para a astronomia não é? mas eu às vezes tenho sempre a ideia de que não vou acabar na astronomia gostava mesmo de agora talvez não deixar completamente a astronomia mas enverdar por outra coisa porque há tantas coisas que me interessam eu acho que há tantas coisas interessantes que a pessoa podia fazer que às vezes acho pena limitar-me à astronomia portanto se calhar ia estudar outras coisas nomeadamente a biologia que era eu não sei se esteve desde o início mas era outra das minhas paixões no início em que hesitei um bocadinho quando enverdei pela astronomia portanto se calhar ia para a biologia mas se fosse mesmo tábua rasa acabava por voltar à astronomia assim pronto e tenho aqui também a Margarida Moreira bom dia diria que alguém que quer seguir a área da astronomia tem facilidade em Portugal ou é arriscado para quem quer ficar no país não, não hoje em dia eu acho que não é nada arriscado já há uma já há uma componente muito sólida da astronomia no país nós somos reconhecidos internacionalmente na área de investigação e na área da divulgação também há uma já há muita gente a trabalhar e a levar muitos projetos a todo o país portanto eu diria que não é nada arriscado mas como eu já disse nesta sessão as ciências em geral são sempre um bocadinho arriscados um bocadinho arriscadas para quem para quem quer um percurso fácil não é? portanto eu não não aconselharia a quem não quer encontrar dificuldades pelo caminho mas em contrapartida acho que é um percurso fascinante de facto portanto mas sem sombra de dúvida em Portugal alguém agora pode fazer uma carreira sem sair do país embora eu aconselho vivamente a sair a quem trabalha na astronomia pode ficar cá sempre mas eu acho que é muito bom ir para fora e conhecer outros sítios e outras maneiras de trabalhar embora aqui em Portugal nós agora trabalhamos muito com os parceiros estrangeiros portanto estamos envolvidos numa malha internacional a que não escapamos nem queremos não sei se fui perdendo aqui umas perguntas portanto acho que respondi a tudo não sei se deixei passar aqui isto está a desenhorcular portanto para o clube de astronomia da Maria Marques eu desejo todas as felicidades não sei se ajudei um bocadinho mas penso que está com uma ótima parceria se está com o núcleo e creio que eles podem ajudar o objetivo era ver como os astrónomos trabalham os dados pois é assim como vocês estão a fazer com certeza e ainda bem que tem um grupo que não desiste mas isso acontece sempre portanto há uns que vêm experimentar e não gostam e desistem está tudo bem pelo menos experimentaram acho que foi ótimo e há outros gostam mesmo e continuam e não desistem apesar das dificuldades portanto acho que é ótimo continuar esse trabalho e parabéns e não sei se há mais perguntas eu acho que já falei muito agradeço a vossa presença tive aqui perguntas muito interessantes algumas muito difíceis que eu não sei se consegui responder bem fiz o meu melhor e gostava de deixar aqui a minha mensagem de que continuo a acreditar nos percursos científicos e que é muito importante acho que faltam mulheres não sei se é por escolha própria ou se não portanto se não for acho que tem que ser feito tudo o que é possível para as mulheres encontrarem as mesmas oportunidades que os homens e poderem optar elas próprias e agradeço que vocês continuem a gostar e a apoiar de certa maneira a astronomia para nós que estamos deste lado é muito importante e muito gratificante portanto obrigada e até uma próxima vez adeus obrigada e até a próxima vez Obrigado.